Pô, que lagartixa mais linda, minha lagartixa, que lagartixa, que que é a lagartixa mais linda que eu tenho, que que é a lagartixa mais... Ah, Casey, eu sei que a lagartixa é de brinquedo, mas fala aí, ela é linda, não é? Ah, Rex, Casey, que é isso, Casey, que é isso, Rex, deixa o meu lagartixa aqui, Casey, hein? E o nome dela é Tisha, de vez de se largar, Tisha, aí deixa só o Tisha, né, Tisha, que é isso, hein? Se vocês gostaram do nome Tisha, todos com a hashtag, eu gostei do nome Tisha, caso vocês não gostou do nome Tisha, aí vocês põem outro nome, né? Mas, né, Tisha, que é isso, você gostou do nome Tisha? Não. Então, a Tisha vai participar do vídeo hoje com a gente, né, Tisha? É claro que você vai participar, Tisha, tu fica aí, tu fica aí e não sai daí, tá ouvindo, né? Ô, que, 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 que é isso, Rex? Ô, tô te vendo, tô te vendo, que, 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 tu sai daí, hein? Ó, que é isso, você não vai morder, não. E agora, vamos in... Você não vai desistir, né? Não vou desistir, você quer me substituir com essa lagartixa feia? Você é feio, né, lagartixa, lagartixa feia? Ô, você é muito feio, né, lagartixa? Você quer me substituir por ela, é? Você tá com ciúme, Rex? Você nem gosta de mim? Você tá com ciúme de mim? Tô com ciúme de ninguém, não, não tem ciúme de você, não, você é chato, seu nojento, tô com ciúme de você, não. Pode ficar aí com a Tisha, não tem ciúme de você, não. Tchau. Mas antes de eu ir, uma mordida pra você ficar esperto. O Rex tá com ciúme, não tá? Esse nojento. Comenta aí, vocês acham que o Rex está com ciúme? Eu acho que ele tá com ciúme. Tá com ciúme da Tisha, ô, Tisha linda. Minha Tixazinha aqui, deixa a Tisha aqui, né, Tisha? Você gosta de ficar aqui comigo gravando, né, Tisha? Lembra da brincadeira do like que teve no vídeo passado? Aqui está alguns comentários de quem ganhou na brincadeira do like do vídeo passado. Agora, a brincadeira do like é o seguinte, vocês têm que dar like no vídeo e se inscrever antes de eu chamar o Rex de chato e ele me morder, né? Porque com certeza ele vai me morder, hein? Ó, like no vídeo antes do Rex me morder. É, você é, você é legal, né? Você é chato, me lasquei. Se você deu like antes desse chato me morder, parabéns. Comente aí, hashtag eu ganhei. Porque você vai aparecer no próximo vídeo, caso você tenha ganhado a brincadeira do like. Mas também não se esquece do que, hein, hein? De se inscrever no canal, clica nesse botãozinho vermelho, inscreva-se e ativa o chininho, hein? Que isso, ativa o chininho. Aí caso você não gostar do vídeo e nem do canal, aí você tira o like e se inscreve. Mas agora, pra não esquecer, hein, de que se inscreva. Mas agora, chega de enrolação, né, Tisha? Sai daqui! Essa Tisha, eu acho que ela não gosta muito de mim, né? Mas eu gosto de você ser tão fofinha, Tisha é tão fofinha. Mas agora, sem enrolação, vamos pro vídeo. E hoje estamos aqui para jogar com o Lobo Alfa. E eu sou um Lobo Alfa, mas eu não tenho Alcateia. Burro. Como que você é um Lobo Alfa e não tem Alcateia? Só podia ser você mesmo. Burro, burro, burro e burro. E eu estou na meta de encontrar uma Alcateia pra mim, né? Porque eu preciso de uma Alcateia, né? Né? E eu tô ouvindo barulho de espinossauros por aqui. E como eu sou um Lobo Alfa, eu consigo caçar um espinossauro. Eu acho, né? Que é isso, hein? É, eu acho que eu consigo, né? Comente aí, vocês acham que eu consigo caçar um espinossauro? Quem acertar se eu consigo ou não, irá aparecer no próximo vídeo, hein, que é isso? Então comente aí. Eu ouvi o espinossauro aqui pra frente. Então vamos achá-lo e vamos caçá-lo. Porque eu preciso de alimento. Vamos aqui devagar. Que é isso, hein? Que é isso, espinossauro? Opa, ali. Ali, ali, ali bebendo água, ó. Opa, ele tá ali um pouco dentro. Olha lá, ele andando. Olha, ele entrando dentro da água. Não, não entra dentro da água, não. Porque eu sou um Lobo Alfa, eu não gosto de água, né, Casey, hein? Seu porco não gosta de tomar banho, né, porquinho? Ô, Casey, Rex. O Lobo não gosta de tomar banho, não. Eu gosto de tomar banho. Não parece que você gosta. Olha o espinossauro me encarando e eu encarando. Que é isso, hein, espinossauro? Que é isso, hein? Ticha, me protege, Ticha. Ele é seu parente. Você é parente dele? Você não sabe nem eu. Ô, espinossauro, que é esse espinossauro bonito, hein? Eu vou te caçar. E pula no pescoço e... Eu errei. Ai, socorro. Ai, eu errei a mordida. Corre. 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 Ai, espinossauro bonito. Ai, espinossauro lindo. Que é isso, espinossauro? Você tá bonito. Você não morderia um Lobo indefeso, né? Ai, morderia sim. Corre. Corre. Ai, corre. Eu me arrependi. Corre. Que é isso, espinossauro? Que é esse espinossauro lindo? Ai, socorro. Pula, 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 pula. Ok, você pula. Pula. Ai, ai, ai. Aqui você não me pega. Ai, pega assim, pega assim, pega assim. Corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre que ele vai me pegar. Corre, 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 corre. Corre. Vamos correr. Vamos fugir daqui. Cansou, né, espinossauro? Seu medroso. Você é medroso. Que é isso, hein? Você é medroso, viu? Você é medroso. Você é um medrosão. Vai embora, vai. Ai, ai, ai. Corre. Corre, 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 corre. Vamos dar um pulo agora. Acertei. Ih, toma. Acertei, acertei. Toma, espinossauro. Toma. Toma. Isso, 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 isso. Aqui ele não consegue me morder. Estou debaixo dele. Aê. Toma, 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 toma. Nossa, eu não estou conseguindo ver nada direito. Corre não, espinossauro. Corre não. Medroso. Toma. 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 Aqui ele não consegue me acertar. Caçamos ele. Já era, espinossauro. Virou alimento. Vamos se alimentar aqui agora. Alimento. Viu, Tisha? Eu consegui caçar um espinossauro. Viu, Rex? Também consegui caçar o espinossauro. Bem feito. Eu não gosto de espinossauro. Os espinossauros são tudo nojento e feio. Só uma mordidinha. O Rex não para de morder a Tisha. Tadinha da Tisha. Calma, Tisha, calma. Comentem se vocês querem que a Tisha volte nos próximos vídeos. Porque eu acho que ela não vai querer voltar não, né? Porque o Rex ficou mordendo ela. Agora que se alimentamos, estamos de pança cheia. Vamos atrás de lobos para a nossa Alcateia. Eu estou, eu estou. Viajando agora eu estou. Mas eu estou com medo. Mas eu estou com medo. Eu estou. Opa. Vocês estão ouvindo isso? Tem lobo Ivano por aqui. Tem lobo Ivano. Aí, estamos perto de alguns lobos. Opa, opa. Eu sou o lobo alfa, né? Eu tenho que ser o líder da Alcateia. Espera aí. Se eu sou o lobo alfa e eu achar uma nova Alcateia, eu vou ter que derrotar o lobo alfa que está naquela Alcateia. Estou lascado. Oh, Tisha. Tadinha de voce, Tisha. Calma. Calma. Que isso, hein, Tisha? Calma. Calma. Olha aqui, Tisha. Olha para mim. Calma, Tisha. Tá bom? Tadinha da Tisha. Opa. A chuva caindo. Os trovões caindo também. E os lobos Ivano. Estamos perto dessa Alcateia. E eu não vejo a hora de encontrar essa Alcateia. Porque eu sou um lobo alfa. E o lobo alfa precisa de uma Alcateia para liderar, não é verdade? Não é verdade? E comentem se vocês gostaram desse estilo de vídeo que eu estou jogando de animal. Eu acho que eles gostaram, Richard. Por que você acha que eles gostaram, Rex? Porque você já é um animal. E agora você está jogando com um. Os uivos do Lobos estão cada vez mais altos. Que isso, hein, Lobos? Ô, que isso, hein? Com certeza o lobo alfa que está liderando vocês não é tão bom quanto eu, hein? Que isso, hein? Ó. Não me caçam não, hein, Lobinhos? Lobinhos. Lobinhos bonitinhos, hein? Que isso, hein? Ó. Se me caçar, vou ficar com dor de barriga, hein? Sete anos de azar para o lobo que me caçar, hein? Ó. Que isso, hein? Lobinhos bonitinhos. Lobinho, 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 lobinho. Eu vou ser um bom líder. Que isso, hein? Ó. Vou ser um bom líder, né? Comenta aí. Eu vou ser um bom líder? Tomara que sim. Já estou andando há um tempão. E finalmente, né? Finalmente o quê? Finalmente a chuva parou, né? Ó. Finalmente a chuva. Que isso, hein? Finalmente você parou, né, chuva? Ó. Para de ser louco, Richard. Você está conversando com a chuva. Burro. Hum, que fominha. Não. A Tisha está triste. Ela não quer mais aparecer no vídeo. Todo mundo com a hashtag. Tisha, volte por favor. Porque agora ela está triste. O Rex está mordendo ela? Eu sou nojento. Que isso? Eu estou brincando. Você não é nojento, não, Rex. Ok. Você não é nojento, não. A chuva parou e os lobos pararam de uivar. Ah, não. Será que eu perdi o raço dos lobos? Tomara que na case, hein, lobos. Lobinhos. Lobinhos bonitinhos, hein? Que isso? Apareçam, lobos. Lobos. Ô, lobos. Lobinhos. Vai. Assim eles não vão aparecer nunca. Opa, já estou andando há um tempão e tem alguma criatura roxa ali naquela ilha. E eu já estou com uma fome, né? Estou um tempão andando. Então vamos devagarzinho para caçar aquela criatura. Será que eu vou conseguir caçar aquela criatura? Provavelmente você vai ser caçado. Você é burro, né? Que isso? Não, não fosse caçado não, né? 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 Vamos devagarzinho aqui que a gente tem que atacar aquela criatura de surpresa, né? A nossa vantagem é a surpresa. Então vamos atacar de surpresa aquela criatura. Vamos devagarzinho. Olha lá. Pensei que ia fazer um barulhão. Ainda bem que não fez barulho. Vamos aqui de quietinho, 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 quietinho. Deixa eu ver. Ô, criatura bonita, hein? Que isso? Não me caça não, hein? Deixa eu te caçar. Opa, peraí. É um lobo. É uma loba. Peraí. É a rainha dos lobos. E o que ela está fazendo aqui sem alcateia? As rainhas do lobo são muito raras. E sempre ela tem uma alcateia gigante ao lado dela, né? Eu não ia conseguir caçar ela porque ela é bem mais forte que eu, né? Ô, rainha dos lobos. Ô, rainha dos lobos bonitinho. Não me caça não. Que isso, hein? Eu estou aqui falando com a rainha dos lobos. E vocês lembram que a gente ficou ouvindo um monte de lobo ivano? Então, veio um rei e uma rainha dos lobos e tomou a alcateia dela. Mas, eu acho que eu vou sair na missão para ajudá-la a recuperar a alcateia dela. Ela pediu minha ajuda e eu e ela vamos sair na missão de recrutar um monte de lobo para conseguir batalhar com aquela rainha e aquele rei lobo do mal. E aí, rainha dos lobos? Vamos conseguir vencer, né? E eu tenho uma notícia muito importante para vocês, hein? E qual que é, hein? Vocês sabem? Me sigam lá no Instagram. O que é isso, hein? Me sigam lá no Instagram. O meu Instagram está lá no primeiro comentário, fixado e na descrição. Mas, esses são os vídeos. Para que você gostasse, gostasse, curte, compartilhe, repasse para os amigos. Se inscreva no canal se não for inscrito. É nóis, falou, falou. Fui! Fui também! Tchau, 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 tchau Amém.